DJJC Que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Oh, aleluia! Te amamos, Senhor! Só vou ver Só vou ver Só vou ver Com muito amor Um homem que mora Que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Jesus, o Rei da Glória Ele mora acima das estrelas 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 Obrigado.